Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Zerando Contigo, me chamo Diego. Um ponto negativo que eu reparei aqui do Real Form é que quando a gente anda, não dá para ouvir os passos. A câmera não balança, como se a gente estivesse andando. É como se a gente não estivesse controlando uma pessoa e sim uma câmera. Não ouve os passos, não se ouve os passos. A câmera não balança. Não dá para ver os pés. É uma pena, né? Salvo engano, no Farming Simulator 17 e no 19 também, salvo engano dá para ouvir os passos. Agora eu não lembro se dá para ver os pés e se a câmera balança. Eu já não lembro. Eu estou gravando esse vídeo enquanto faço live aqui no Twitch. Para você me achar no Twitch, basta procurar Zerando Contigo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Até amanhã. E até amanhã.